Start recording Não sabe de verdade Quantos anos você tem? Tô, dois Vou filmar aqui o acesso do anel do aviado 000 Muita estrada, a horizonte, a esquerda Com o peito das cartas Se for pra cá, vou sentar A direita A gente vai até pegar as esquinas Parem Sem ninguém, eu acho que não Calma aí, eu vou adentro daí 57,7 km Pela Brasil 000 Anel Rodoviário Leste 25, 12 km Bairro Zonti 419, 30 anos Vou chegar agora, tô com 5 horas da tarde São Paulo, só nas 10h À noite, 11h Certo? Vamos lá Não tem pressa não Certo? É um É um É um O que é isso? olha só o bagado aliás o bagado com a caminhada com a cheipada vamos embora assim cachorro cachorro o que mano? não cachai nada não não vai entrar espelho ae 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 Onde é que curta o outro coreano? Aqui, ó Nem 5km Nem espete alivetinho forte A gente não tinha colocado nenhum coreano Continua em 5, 8km E saída à esquerda no encontro da Brasil 135 Eita mamãe Eita mamãe Eita carlos Eita chocolate É o que? Eita quem é? Eita também, né? Vou pegar um poço de chocolate Eita mamãe Eita mamãe Ainda calma Carlos Eita um buracão Isso não é muito mais Calma, calma, calma 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 Para para que os vídeos Começam mais na frente Entendi Abraço